Olá pessoal, vamos falar sobre como o Paraguai conseguiu o grau de investimento. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar em outros países com relação a algumas coisas da sua vida. Por exemplo, você conseguir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, como no Paraguai, que a gente vai falar agora, uma residência por domicílio, é a carteira de identidade, você trocar a sua residência fiscal para o Paraguai, você abrir uma empresa no Paraguai, você abrir uma conta bancária no Paraguai, você investir em imóveis no Paraguai, você abrir uma indústria no Paraguai. E por aí vai. Bom, hoje nós vamos entrevistar o meu amigo Sebastián Bogado, que ele é o representante do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai em São Paulo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a entrevista em dois, deixar bem claro que é assim, a primeira parte da entrevista é sobre o tema do grau de investimento do Paraguai, certo? E a segunda parte é sobre a lei da maquila e como funciona essa questão tributária no Paraguai. A parte do grau de investimento vai ser postada aqui no YouTube. A parte da lei da maquila, que é um conteúdo mais complexo, vai ser postada somente na nossa comunidade ultra lá, a comunidade VIP, né? Do nossos, comunidade VIP, plano B dos nossos membros VIP. Deixa eu colocar aqui para vocês, você que não é um assinante ainda da nossa comunidade plano B, você pode pegar aqui no link abaixo e conhecer. A gente tem todo esse material lá, vídeos semanais exclusivos, e esse vídeo dessa semana vai ser sobre a lei da maquila, fora uma análise de todos esses países, e você pode com o plano sem compromisso pagar R$57,00 por mês, sem compromisso, R$2,00 por dia, ou um pouco mais de R$1,00 por dia no plano anual, certo? É muito barato, muito tranquilo. Se você quiser falar comigo diretamente, é só marcar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos, consulta inicial no brasileirosemfronteiras.com.br. Bom, espero que vocês gostem das entrevistas. Um abraço a todos e até mais. Ele é o Sebastião Bogado, representante do Ministério da Indústria e Comércio no Paraguai, no Brasil. Do Paraguai, no Brasil. Vou pedir para ele se apresentar melhor. E a gente vai conversar sobre como que o Paraguai conseguiu o grau de investimento, que o Brasil não tem, que o Brasil não tem. O Panamá agora perdeu, na realidade, tinha. Então, o Paraguai, se não me engano, é um dos únicos da América do Sul e se bobear, da América Latina, que tem o grau de investimento. Então, muito obrigado por participar, Sebastião Bogado. Olá, Carlos. Como vai? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite e participar do teu... Boa tarde. Olá para todos os que estão ouvindo, independentemente do horário. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Realmente, a gente está aqui, a gente está no Paraguai, todos muito felizes, porque a obtenção da classificação de grau de investimentos no Paraguai foi realmente assim... atingimos um objetivo que já estava proposto há mais de 20 anos, e foi seguido com coerência por vários... Então, demonstra aí a grande estabilidade, sobretudo, que o Paraguai apresenta há muito tempo, que é um valor que é muito apreciado pelas empresas, pelos empreendedores, por qualquer tipo de projeto de empreendimento que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, sempre se aprecia muito que você saiba que as leis e as regras e as regras do jogo vão se manter. Com certeza. Eu acho que o Paraguai entendeu bastante bem isso, e isso está bem impregnado na sociedade inteira lá. Então, agora a gente está colhendo os frutos da posta em marcha dessas reformas, dessas políticas públicas implementadas, que eu já vou explicar agora, daqui a pouco, já nesse nosso encontro... Sim, sim. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para o pessoal. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. uma parte vai ser explicando como o Paraguai conseguiu o grau de investimento, e a outra parte vai ser explicando sobre a lei da maquila. Essa parte da lei da maquila vai estar na nossa comunidade, na nossa comunidade, que o pessoal já sabe, a gente é a comunidade Plano B, vai estar lá só para os membros VIPs da comunidade, certo? E eu vou pedir para tu te apresentar, para tu primeiro, para mostrar, para falar mais sobre o seu trabalho. Eu já visitei lá o Sebastião em São Paulo, lá no consulado de São Paulo. Vou pedir para tu explicar tudo, como é que funciona o consulado, o ministério, ele é representante lá do ministério. e depois a gente bate um papo sobre o grau de investimento que foi planejado. Então, o Paraguai chegou nisso planejando isso, coisa que o Brasil não consegue. E depois, quando a gente terminar essa conversa, eu e o Sebastião, a gente vai lá para a comunidade para falar disso. E aí, o pessoal que estiver lá na comunidade, tem uma outra surpresa sobre um evento que nós vamos fazer no final desse mês. Mas aí é só para o pessoal da comunidade que estiver lá falando sobre a lei da maquia, certo? Então tá, Sebastião, se apresenta, por favor. Vamos conversar aí sobre o grau de investimento. Eu sou representante do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, aqui em São Paulo, no Brasil. Meu escritório fica em São Paulo. Eu sei que eu só falo muito obrigado por quem está pensando aí, mas ele é brasileiro ou ele é paraguaio? Eu sou paraguaio, funcionário público do Paraguai desde 2007. E anteriormente eu vivi aqui no Brasil, eu cresci aqui no Brasil até dos... Eu sou nascido em Assunção, mas fui criado aqui em São Paulo primeiro até os 15 anos de idade, depois eu terminei a escola, a faculdade lá no Paraguai. E agora voltei a morar aqui no Brasil já há uns 12 anos. Então, é um Brasil bastante próximo. E realmente assim, o Paraguai e o Brasil são, como nós sempre dizemos, inclusive brasileiros e paraguaios, somos irmãos, os hermanos paraguaios. E é assim que a gente tem que sempre se desenvolver também, porque somos vizinhos, compartilhamos aí uma fronteira terrestre extensa e pelo qual condividimos aí um monte de coisas, a coisa mais espetacular que o homem já conseguiu fazer na engenharia, a represa de Itaipu. A gente construiu, a gente entrou em acordo com o Brasil para fazer o aproveitamento energético aí do Rio Paraná. E é uma obra singular no mundo, que testemunha justamente como o brasileiro e o paraguaio são unidos e como a gente tem os nossos destinos aí unidos. Se bem somos países independentes e soberanos, cada um, e cada um com as suas características principais, o Paraguai com o Brasil tem uma relação que é de primordial importância. Em conhecimento disso, o Paraguai também aposta muito, sempre, desde o começo já, eu começo já a entrar em tema, na integração com o mundo, na integração com as nações internacionais. O país sempre apostou muito naquela questão de ter uma economia aberta e que abre as portas para a comunidade internacional fazer negócios do Paraguai. Então, o nosso trabalho dentro do Ministério da Indústria é através da RedeX. A RedeX é a nossa agência oficial do governo do Paraguai para a atração de investimentos estrangeiros do Paraguai e também fomento das exportações do Paraguai ao mundo. Então, esses são os nossos dois bieses aí de trabalho, né? Investimentos estrangeiros entrando no Paraguai e também fomento das exportações que já se produzem no Paraguai para o mundo. O meu trabalho aqui no Brasil se centra muito também nessa questão do investimento, pois temos muitos investimentos de empresas brasileiras atuando no Paraguai. E essa é uma relação realmente muito virtuosa, que a gente entende que tanto a empresa brasileira se beneficia e, obviamente, o Paraguai também, né? Porque a empresa está lá, localizada lá, tem investimentos radicados no Paraguai. Mas o Paraguai tem uma característica de abertura que faz com que também o próprio investimento que é executado no Paraguai tenha ganhos, a empresa possa sentir ganhos expressivos como um todo, né? Em qualquer lugar do mundo que ela opere, né? Hoje em dia, no Paraguai, você tem várias multinacionais, né? Empresas que atuam no mundo e tem fábrica no Paraguai também, além de Brasil, Argentina e outros lugares do mundo, como são as empresas ligadas ao setor automotivo, sobretudo, né? Que nos dizem e nos contam que as plantas no Paraguai são as mais eficientes em termos de produtividade, né? Em termos de eficiência da mão de obra, sobretudo, né? Do talento humano aí que a gente tanto preza. Então, bom, querendo entrar em questão, né, Carlos? Eu já posso começar a falar um pouco do... Quais foram, assim, as mudanças que o Paraguai operou? Na política aí, na economia, até o grau de investimentos, né? Sim, isso é importante. Essa é uma tarefa que pode voltar, basicamente. Claro, porque foi um caminho, né? Foi um caminho que a gente traçou e eu queria dizer, né? Inclusive, a gente pode ir para trás da década dos anos 90, né? Do século passado, quando o Paraguai enfrentou uma série de crises financeiras, né? Que impactaram profundamente na economia nacional, né? E também era uma época que o próprio mundo também estava mudando, né? Com o fim da Guerra Fria, o fim do comunismo, a caída da União Soviética e um pouco, assim, a configuração nova no mundo no final dos anos 80, começo dos 90, né? O Inésio só se abria, começou a se modernizar, né? A própria economia, igualando os investimentos nacionais com os estrangeiros, criando as primeiras leis de incentivo à industrialização, dando garantias ao investimento externo, né? Assumindo compromissos internacionais no contexto das Nações Unidas, no contexto da Organização Mundial, no contexto da LAD, que é interior, inclusive, né? Associação Latino-Electrana de Integração. Então, nós, no Paraguai, sempre fomos muito zelosos e muito... Desprezamos muito pela inserção do Paraguai no mundo, né? Ainda hoje o Paraguai é um pouco desconhecido, mas é sempre que o Paraguai apostou pela integração e pela abertura ao mundo, né? Então, foi assim que, já no final dos anos 90, a gente... Por exemplo, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Que é uma... É um arcabouço de incentivos, né? É uma lei de incentivos fiscais, tributários, que tendem, né? Que são orientados à indústria, né? E ao aproveitamento da indústria, né? De exportação. Depois a gente vai falar mais em detalhes disso, né? Mas isso é basicamente uma lei que foi adotada num marco, assim, de justamente abertura ao mundo e de inserção do Paraguai nacional, né? Sobretudo na conquista de mercado. Também, só pra mencionar os anos 90, como, de repente, ponto de partida, foi a própria, também, adoção do Tratado de Assunção, né? Que é o Tratado Fundacional do Mercosul, né? Um dos quatro países membros, hoje, do Mercosul. Hoje em dia, temos também já a Bolívia, praticamente, dentro, né? E o Chile como um associado com benefícios quase como um membro, né? Mas são quatro membros atuais, mais, né? Que em 91 se encontraram em Assunção e assinaram o Tratado de Assunção, justamente, pra criar o Mercosul. E aí o Paraguai e os outros países também começaram a ter livre acesso aos próprios mercados, né? Então, hoje em dia, a gente fala que o Paraguai é um país, sim, de 7 milhões de habitantes, mas com um mercado de quase 400 milhões de pessoas, né? Brasil, Argentina, Uruguai, o próprio Paraguai, Chile, né? E outros acordos comerciais que estão aí, também, em andamento. A gente tem um acesso a mercados que são muito maiores do que o próprio país, né? Esse foi, talvez, o primeiro ponto que a gente pode destacar, né? Mas vamos um pouco mais pra frente, contando um pouco com a evolução da história, porque, depois de idas e vindas da política, né? No ano 2004, a gente começou, realmente, uma série de reformas do Estado que deu formos, né? Justamente já, estamos em 2024, vai fazer 20 anos da adoção do sistema tributário que temos hoje em dia vigente no Paraguai, que foi, bom, como eu acabo de dizer, adotado em 2004, né? Onde, naquela época, a gente decidiu baixar os impostos de renda de 30% para 10%. Informatizar o sistema, né? Que antes, até então, era um pouco arcaico, né? Mas a gente apostou muito na questão da informatização de todo o sistema com o claro objetivo, declarado, né? Naquela época, de formalizar a economia e de criar facilidades, né? Para o empresário nacional, sobretudo naquela época, a gente nem tanto estava... Sempre estávamos abertos a atrair investimentos em estrangeiros, né? Mas quando a gente adotou a reforma tributária em 2004, isso era um claro viés de formalização da economia, né? De criar facilidades para o próprio investidor nacional começar a apostar mais pelo país, né? E também outras questões, além da reforma estrutural, né? A modernização do sistema financeiro, também temos que, digamos, mencionar a questão também da independência do Banco Central do Paraguai, né? Começou também a implementar, em 2011, uma política monetária, né? Baseada nas metas de inflação e, realmente, com uma independência das questões políticas que dão também uma integridade a todo o sistema, né? Um fortalecimento, né? Outras leis, além daquela reforma tributária, né? Que eu já mencionei, então também as leis de fiscal, as leis de acesso à informação pública, né? Dando também vazão à questão da transparência, que é muito importante, sobretudo, né? Para a questão que a gente está conversando aqui, da obtenção do grau de investimento, né? Então, quando a gente parte de uma economia que era bastante pequena, que era bastante não tão desenvolvida, né? No final dos anos 80, né? No começo dos anos 90, a gente teve que fazer, realmente, várias reformas, né? Então, e adotar várias medidas, né? Que reflitam um pouco, que revelem um pouco o compromisso claro que o Paraguai tem com a construção, né? De uma infraestrutura institucional robusta, né? Que mantenha a estabilidade econômica, que seja uma coisa que sobrepasse a questão dos governos que vão se sucedendo cada cinco ou praticamente, né? Isso é uma coisa muito importante para nós. Então, basicamente, aqui eu estou conversando e falando das questões das reformas, e não tanto fazendo menção tão cronologicamente, assim, do que governo fez o que, senão que foram vários governos, inclusive nesses anos, é uma coisa que também reflete a diversidade do Paraguai. Já trocamos de partido político na condução, e mesmo assim as questões das reformas econômicas coerentes com a obtenção do grau de investimento sempre foram seguidas, né? Então, por isso que eu digo que, realmente, o Paraguai é questão da estabilidade para o empresário é uma coisa bem importante, né? Ou seja, para toda a sociedade, mas o empresário, eu sei que preza muito disso, porque dá liberdade, justamente, de fazer planificações que você possa estar seguro que não é no dia seguinte que o presidente vai trocar o partido político X, Y, vamos dizer, vai... Isso não funciona assim. O Paraguai é questão das questões financeiras, essas questões de estabilidade econômica, de responsabilidade fiscal, são bastante importantes para toda a sociedade. E, ultimamente, né, um pouco dá para falar das últimas ações, né? O Paraguai também aderiu ao Fórum Global de Intercâmbio de Informação e Transparência e as Conflitos Fiscais, participou também do início das ações Marco, inclusive, sobre a erosão da base imponível e de transfer price da OCDE, que reafirmou o compromisso com a transparência, com a fiscalidade internacional, isso também botou o Paraguai num nível internacional de transparência e cooperação fiscal que foi reconhecido justamente agora, né? Em 2019, tivemos outra reforma tributária que não foi tão grande quanto a de 2004, mas sim foi o primeiro ajuste, mas que teve realmente o objetivo de incrementar a base de arrecadação, né? Sem mexer nas alíquotas, sem mexer, sem criar nada de novo e sem suprimir nada, sem mudar absolutamente nada. A gente, somente em 2019, começou a aumentar também, a, digamos, a investir na eficiência da arrecadação, justamente. Não mexendo nas alíquotas, né? Nos últimos anos, nos últimos anos se deu também uma maior importância, né? No fortalecimento institucional, né? Ultimamente, né? Eu posso dizer aqui já nesse governo do Santiago Penha, que é o nosso presidente atual, e que faz justamente agora, dia 14 de agosto, 15 de agosto, faz um ano de gestão, né? E eu já posso dizer que nesse ano de gestão, também, políticas e leis passadas, que, graças a isso, fechou-se um círculo que derivou nesse reconhecimento internacional que nos posiciona com o grau de investimento, né? E eu estou mencionando aí, basicamente, um fortalecimento institucional que deu, por exemplo, que a gente mudou, por exemplo, de Ministério da Fazenda, do Ministério de Economia e Finanças, né? Unindo também todo, em uma instituição, só todos os órgãos da administração também, né? A Direção Nacional de Acredação Fiscal, né? Depois a criação também da Superintendência de Pensões, né? Então, tudo isso deu uma... E a Lei de Organização Administrativa do Estado e a Lei de Crédito de Carbono também, né? Tudo isso deu uma modernização e um fortalecimento institucional. Estou falando de questões de meses atrás, né? De um ano atrás, basicamente, né? Então, isso deu um salto muito bom e que marca um pouco a gestão, assim, do novo presidente, né? Que, realmente, conseguiu esse perito histórico para o Paraguai, né? Também a recentemente aprovada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é um compromisso público, né? Que os três poderes do Estado, o Executivo e o Legislativo e o Legislativo fizeram sem precedentes no Paraguai, né? E aí estabeleceu um caminho, assim, bem forte para a gente continuar nesse caminho, assim, de desenvolvimento, né? Porque, mesmo com a obtenção desse grau de investimentos, ainda temos muito pela frente, né? Temos muito o que fazer ainda, né? Com certeza, com certeza, né? É muito interessante esse planejamento, né? Que o Brasil não consegue fazer, alguns outros países da América Latina também. O próprio Panamá tinha, né? O Panamá tinha o grau de investimento, conseguiram perder o grau de investimento porque expulsaram uma mina de cobre daqui do Panamá e isso fez com que criasse essa arbitragem internacional e aí perderam o grau de investimento. Mas, enfim. Então, isso causa, né? Um problema internacional e o Paraguai está indo no lado contrário, só trazendo investimentos externos para o Paraguai. Eu acho que é isso, né? O objetivo dessa representação paraguaia em São Paulo, que é trazer empresários, indústrias para o Paraguai, certo? Tu pode falar um pouquinho sobre o teu trabalho, assim, e tu ajuda esses empresários a se instalarem no Paraguai? É isso? Sim. Bom, a primeira coisa é falar que o serviço que eu faço aqui em São Paulo é um serviço público, de acesso público, gratuito, né? E o que a gente faz é justamente isso. Nós ajudamos as empresas a entenderem o Paraguai, a que os empresários, os executivos, os empreendedores, que tenham um projeto de investimento no Paraguai entendam como fazer a coisa certa, como fazer a obtenção da cidadania, se esse for o caso. Não sempre é preciso fazer a radicação num país para ser sócio de Paraguai, um dos poucos países que não exige sócio local para você ter dono, ser dono da própria empresa. Você não precisa ser residente no país para poder sócio de referência. Se bem, é sempre fácil você também obter a cidadania, assim a gente está falando também de países do Mercosul, de empresários que são brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos ou chilenos, nesse caso, inclusive, também. Estamos no Mercosul, né? Então, obter a cidadania nesses países é mais fácil só pelo motivo do Mercosul já também. Mas o Paraguai também cria sistemas que facilita a formalização de empresas por parte de estrangeiros justamente para estimular a radicação de investimentos no Paraguai. E o meu escritório aqui fica no bairro do Itaí, na Rua Bandeira Paulista, é a sede do consulado do Paraguai em São Paulo. Mas quem nos ouve também de Curitiba, lá tem consulado do Paraguai em Curitiba, quem nos ouve do Rio de Janeiro também tem consulado lá. Eu mesmo posso me constituir, basicamente, em qualquer cidade do Brasil para a gente conversar. E em São Paulo pode me procurar e a gente fala de todas as questões que competem no Paraguai. Como abrir empresa, como pagar impostos, como importar e exportar maquila, outras leis de incentivo, como contratar mão de obra, como fazer negócio, basicamente, no Paraguai. É sensacional. Eu mesmo fui muito bem recebido lá no escritório do Sebastião. Eu fui muito bem recebido. E eu imagino realmente que o carro-chefe do Paraguai é atrair essas indústrias para a lei da maquila. Sim, sim. Justamente. A maquila é um instrumento de incentivo, é um chamariz muito bom e é uma ferramenta que tem sido usada de uma maneira muito eficiente pelas empresas brasileiras, que se instalaram no Paraguai. Então, sim, mas a gente dá boas-vindas para todos os... Porque a maquila é basicamente uma ferramenta que faz indústrias. Então, quando você tem no teu projeto de investimentos a instalação de uma indústria de exportação, digamos, para atender o teu mercado, não o mercado paraguaio propriamente, mas o mercado externo, por exemplo, continuar atendendo o teu mercado brasileiro, mas através de uma fábrica no Paraguai. Ou tentar conquistar mercados como o americano, ou mercados asiáticos, ou mercados europeus, a partir de um hub de exportação no Paraguai. Isso a gente vai falar agora. A gente vai falar agora, mas lá dentro da comunidade. A gente vai encerrar essa parte aqui, e eu te peço que a gente comece agora essa segunda parte da entrevista sobre a lei, mais especificamente sobre essa parte da lei da maquila. Mas a gente vai falar sobre isso lá dentro da comunidade. E quem gosta dessa parte, quem é empresário, quem é industrial, quer saber mais, lá dentro da comunidade, a gente vai estar te esperando. Todos os links aqui, de todos os nossos produtos, estão aqui na descrição, e no primeiro comentário, inclusive, da comunidade. se você quiser participar da nossa comunidade VIP, está tudo aqui, tá? Então eu vou deixar eu só encerrar essa parte do vídeo aqui. Um abraço a todos, e até mais. Um abraço a todos,